Noite tranquila? Achei que seria legal praticar tiro ao alvo. Pegado a um single malt. Trouxe pro resto da turma? Claro. Pode se servir, professora. Sua alegoria tá meio fraca hoje. Teve um dia difícil? Não foi fácil, não. Alguém me perguntou quando eu me diverti pela última vez e... Eu não consegui responder. Eu acho que ninguém pode te culpar por ser tensa, Chloe. Sabe que eu me identifico com isso, eu entendo. É, entende. Às vezes, a gente acaba se divertindo do jeito que dá. E, às vezes, está bem na sua frente. Só é preciso querer ver. Vem cá. Como eu sei quando soltar? Escuta o seu coração. Só escuta. Bem ali, entre as batidas. É quando você solta. Vem cá. Vem cá. Legenda por Sônia Ruberti